Olá, viva meus amigos! Eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Como é que vocês podem alterar a linguagem, então, no Gboard, o teclado da Google? Bom, como vocês podem verificar, entretanto, muitos dos smartphones que chegam ao mercado neste momento estão com este teclado, por isso é que eu venho, entretanto, fazer aqui ou indicar como é que vocês podem proceder à alteração. Ora, entretanto, não se esqueçam também de subscrever o meu canal, partilhar com os vossos amigos e vamos, então, à dica como é que vocês alteram e deixar-vos aqui uma personalização também deste teclado. Ora, como vocês podem reparar, temos já aqui o teclado em branco e isto torna-se um pouco mais difícil e sem separação. Vou já deixar aqui uma dica como é que vocês deixam isto muito mais fácil de utilizar no dia-a-dia. Ora, neste caso é o branco, mas normalmente utilizo o fundo escuro e com separação das teclas, com limite de teclas, é aqui uma dica muito boa, que torna muito mais fácil a utilização do vosso teclado, vão reparar, estão a ver isto. É muito mais fácil de utilizar desta forma, no meu entender, assim com esta separação e com o fundo preto, além de ser menos agressivo quando estamos a olhar para o display. Depois, vocês se entrarem aqui na mesma, nas definições, aqui nesta roda dentada, vão ter a opção aqui de ir aos idiomas e aqui só aparece em português, mas alguém me dizia, mas eu quero isto em inglês. Bom, isto é muito simples, vocês vão aqui, adicionam um teclado e depois vão procurar o inglês aqui no meio das linguagens, que não falta, até deve ter entretanto aqui a opção de pesquisa, inglês, e automaticamente vocês adicionam o inglês aqui às opções, tem inglês da África do Sul, da Índia, bom, isto é uma infinidade aqui em inglês dos Estados Unidos, e concluído, e adicionam o teclado. Atenem, ter atenção a uma coisa, que aqui o primeiro teclado que vos vai dar acesso na utilização do dia-a-dia será o português, a segunda opção será o inglês. Normalmente, quando nós estamos a escrever, é sempre bom ter, por exemplo, aqui o inglês como alternativa, porque às vezes utilizamos palavras em inglês, às vezes também respondemos em inglês, e automaticamente ele, como tem já adicionado, automaticamente vai adicionar essa palavra. Mas, ter atenção, se querem utilizar em primeiro lugar o de inglês, tem que passar, e depois seguram o teclado, e automaticamente puxam para cima, e já vão ter então o inglês em primeiro lugar. Se querem o português em primeiro lugar, como linguagem, é só arrastar e puxar para cima, e automaticamente já vão ter aqui o português em primeiro lugar. Bom, aqui ficou a dica, como é que vocês alteram o teclado, uma dica muito simples, e também o tema, não é? Aqui entretanto poderemos colocar, claro, mais temas, mais fundos, de outras cores, mas acho que o mais importante é colocar ali a separação nas teclas, acho que faz toda a diferença, e para quem gosta, por exemplo, do branco, também será uma opção ter assim o teclado em branco, e com separação, como vocês reparam, por exemplo, nos equipamentos da Apple. Bom, meus amigos, aqui ficou então o tutorial, se vocês tiveram uma dúvida, deixem aqui nos comentários. Um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos.